Doutor, qual o melhor horário para medir a pressão? À noite, manhã ou tarde? Eu diria para o senhor, verifique sua pressão de manhã, de tarde e à noite. Faça uma média da sua pressão e fique com a média. Quem está acostumado a trabalhar com planilha Excel, coloca lá a sua pressão na média, coloca uma coluna assim, pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca, verifica a média. Ah, quem não quer utilizar, coloca no papelzinho mesmo, já dá uma olhada, só no visual já dá para ter uma ideia. Ou então procure aplicativos no celular. Tem vários aplicativos que a gente verifica a pressão aqui, no pulso ou aqui no braço, digita lá qual é o valor e ele já dá a média, é excelente. E aí eu recomendo um aplicativo chamado Elfie. É inclusive um aplicativo que foi validado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É bem legal, tem pontuação, dá para acompanhar lá a média. É ótimo, um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse aplicativo. É mesmo? Então assim, a pressão, verifique várias horas do dia, para ver se a sua pressão está normal durante o dia inteiro. Isso é a melhor hora de verificar. Claro que também dá para ficar usando direto. Depois que souber que a pressão está estável, para. Senão vai ficar com aquele psiquinho. Eu tenho vários pacientes meus que espirrou, vai lá e verifica a pressão. Qualquer coisa quer verificar a pressão. Não, depois que você saber que a sua pressão está normal, esquece.